Oi, bem-vindos a mais um Alice in Fashionland, nosso programa diário no Terra para falar sobre tendências dessa semana de moda de São Paulo. Hoje a gente recebe uma super celebridade que é a Letícia Sabatela. Letícia, obrigada por ter vindo. Incrível, linda, mais bonita pessoalmente, se é que é possível. E eu recebo a Luísa do Chato de Galocha, que também está aqui. Eu convidei a Letícia porque ela foi para Cannes na última temporada e ela saiu em todas as revistas com o vestido deslumbrante da Marta Medeiros, que tem um trabalho autoral, artesanal, inacreditável e muito brasileiro. Eu acredito muito nessa tendência. Sei que a Lu também é uma defensora de tudo que a gente faz no Brasil artesanalmente, né, Lu? Com certeza. Eu acho que é muito legal a gente poder mostrar o que a gente tem de diferente, né? E acho que esse trabalho com a renda que a Marta faz é, além de lindo, né? Não tem como não achar maravilhoso. Acho que representa muito, assim, o que a gente tem para mostrar. E aí a Letícia, que é a mulher brasileira, usou ele. Então me conta um pouco como é que foi essa história. Primeiro, eu gostei muito da filosofia do trabalho dela, de onde ela resgata a renda e a cultura da infância dela, da vida das mulheres, das rendeiras. E é muito bonito o vestido que ela acabou me presenteando. Fez um sucesso enorme, me vestiu super bem e tinha uma sensualidade que, ao mesmo tempo, era extremamente elegante. É sensual, mas não é agressivo, né? É, vestia com simplicidade, com delicadeza e com uma sofisticação que a renda, ela tem esse rebuscamento. E, ao mesmo tempo, tem uma tradição, tem uma cultura e tinha essa característica, como você falou, era extremamente brasileiro também, né? É você representando o Brasil lá fora, com uma roupa brasileira, que é muito o que os blogs de moda têm falado sobre esse assunto. A gente tem o tempo todo batido na mesma tecla, mas é da não cópia e do que a gente tem de melhor, né, Lu? Sim, é muito legal, assim, poder levar um pedacinho do que a gente faz, porque, na verdade, já acaba surpreendendo as pessoas que não têm isso na cultura, né? A gente tá acostumada a ver renda o tempo inteiro, pra gente é uma coisa normal, mas... Era muito comentado mesmo isso, sim. Eu tava do lado de mulheres que estavam muito bem vestidas, muito bonitas, e recebia elogios pela roupa, pela escolha do vestido. Nossa, que lindo, era algo que era totalmente diferente do que tinha lá. É original, né? É uma coisa que é muito nossa e é maravilhosa e traz uma originalidade, você acaba se destacando por um motivo completamente brasileiro, né? É, e é tão bacana isso, porque você podia ter escolhido qualquer marca internacional, tenho certeza que qualquer um ia ter o maior orgulho de te vestir. E tem uma coisa da moda nacional que tá começando a... Eu sou muito fã, muito legal, tem pessoas muito bacanas. E aí, o que eu queria tocar também, assim, é que você hoje tá de Marta Medrôs, lógico, linda, e você tá num estilo completamente diferente. Quer dizer, você tem uma coisa romântica tua e muito, nossa, brasileira, mas hoje você tá moderna numa coisa que eu também adoro, que é reta, mas aí quando você vira, tem uma sensualidade maravilhosa. Então, você passeia por todos os estilos. Atriz, né? Atriz... Cada dia você acorda de um jeito? Acho que a gente tem... Acaba que você imprime de alguma forma o seu estilo, mas você aprende a vestir-se de várias maneiras, de várias épocas, assim, e aprende a se perceber. A fantasia permeia isso, personagens estão sempre em torno de você, né? Então... E hoje, quem é? Você? Acho que isso aqui também é 60, né? Essa é uma roupa... E ao mesmo tempo é contemporânea, um pouco além, assim... O que você acha, Lu? Mas não é incrível que a renda permite, assim, todos esses papéis, na verdade? Porque você pode ser super romântica, você pode ser delicada, você tá urbana e moderna, e ao mesmo tempo tudo é renda, né? A renda nunca vai tirar o romantismo de qualquer coisa que você põe também. Sempre tem uma coisa que é um pouco mais... Acho que é feminina. A renda, ela tem essa... tem o brilho, aparece, ela brilha e não tem, não tem o jogo, elas brilham, não tem... E a gente tem uma nova história da Letícia, a Letícia é a moda. Ela toda é entendida, é uma coisa que você curte e que faz parte do seu dia a dia. Não sei, assim, na medida. Eu gosto de experimentar, gosto de... É criação, é um ato de criar vocês. Eu curto muito as revoluções, né? Aquilo que a moda muitas vezes fez, que foi encurtar as saias, abrir as golas, as gravatas, te deixar sempre em movimento. Acho que nesse sentido eu acho muito interessante. Não uma coisa da superficialidade excessiva, assim, do descartável, daquilo que te permite se descobrir, se reler, se contextualizar novamente como ser humano no tempo, assim, descobrir o seu tempo através também daquilo que você veste, traduzir o teu humor, o teu astral. Traduzir você, exatamente, o seu astral, o teu humor, quem você é, como é que você chega. E imprimir uma mensagem e a arte, né? De algum modo trabalhar essa característica do humano que é artista, né? Que tá sempre fazendo isso, fazendo por construir alguma coisa que traduza mais beleza e traduza a beleza em si, né? Que lindo falar da moda assim, né, Lu? Muito. Eu acho que é interessante pensar nela como atriz e falando da roupa assim, porque a roupa também ajuda a contar a história, né? Ela tem um papel muito importante dentro de uma produção figurino, mas eu acho que até no dia a dia, sabe? A gente acorda e aí hoje eu tô mais romântica, daí eu queria colocar uma coisa mais meiguinha, mas pode ser que amanhã eu acorde e tô moderna e tô, enfim... Ela tá lotada de coraçãozinho, gente. Esse blazer que ela tá por cima é uma coisa, mas aí tem um monte de coraçãozinho. Então, olha, a tendência é renda. Eu acho que assim, renda ela é atual, ela tem uma coisa do clássico, ela vai continuar. Você pode comprar renda hoje, usar na próxima temporada. Então, essa é a nossa dica do Alice in Fashion Land.